Livros da Esperantolândia. E aí, gente? Tem livros da Esperantolândia? Será que tem? Será que não tem? Será que tem uma literatura esperantista? Será que tem livros traduzidos para o Esperanto? Será que tem a Bíblia traduzida para o Esperanto? Será que tem o Senhor dos Anéis traduzido para o Esperanto? Será que tem Guerra e Paz do Tolstói? Do Tolstói ou do Dostoiévski? É do Tolstói traduzido para o Esperanto? Será que tem Machado de Assis traduzido para o Esperanto? Será que tem, sei lá, é... Enfim, são tantos livros clássicos da literatura mundial, da literatura brasileira, da literatura francesa, da literatura russa. Será que tem todos esses livros traduzidos para o Esperanto? E mais, será que tem livros escritos originalmente em Esperanto? É sobre isso que a gente vai conversar hoje com a Karina Oliveira. A Karina já chegou aqui, já vou aqui solicitar a entrada dela na nossa live. Vamos aqui, vamos aqui, vamos entrando, gente, vamos chegando. A Karina já chegou, deixa eu aqui. Vou conectar a Karina Oliveira. A Karina, já vou começar a apresentá-la, gente. A Karina, ela é formada em Letras e Linguística pela USP. As duas coisas é bacharelado e licenciatura, que eu aprendi isso na primeira live que tivemos. Ela também tem mestrado na USP, inclusive a tese dela de mestrado foi sobre a fonologia do Esperanto. Ela tem doutorado na USP sobre fonologia e fonética, que eu ainda não entendi muito bem qual é a diferença, mas tem aí alguma coisa no meio do caminho. E ela fez uma pós-graduação em Póznan, uma pós-graduação em Interlinguística, com foco na Esperantologia. Eu acho que é isso. Karina pode me corrigir se eu estiver errado. A Karina também, hoje ela está na Coreia do Sul, inclusive estamos falando com ela. Estamos aqui no sábado, mas ela já está no domingo, 5 da manhã, é isso, Karina? Conversando com a gente diretamente do amanhã, na Coreia do Sul. Karina, seja bem-vindo. Obrigada. É um prazer estar aqui de novo nas suas lives, estão animadas, sempre estão animadas. Agora são 9 horas da manhã aqui no domingo, são 12 horas de diferença com o Brasil. Ah, ótimo, 12 horas de diferença, me dá legal, 9 da manhã. Só uma correçãozinha, eu ainda não tenho doutorado. Se tudo der certo, vou ter no que vem, mas eu estou terminando o doutorado, ainda não. Entendi. E é em fonologia e fonética mesmo? É a história da fonética e da fonologia no Brasil. Ah, peraí, desculpa. E sobre essa coisa da diferença entre fonética e fonologia, não se preocupe, os próprios linguistas, muitas vezes, alguns acham que é a mesma coisa, alguns acham que são coisas diferentes, e é sobre isso também que eu estou escrevendo no meu doutorado. Então, tranquilo. Entendi, bacana. E pelo que eu dei uma olhadinha, né, Karina, a sua tese do mestrado também já é na área de fonologia e fonética, só que do Esperanto, é isso, né? Isso, na minha dissertação de mestrado eu estudei como novas palavras entram no Esperanto e qual o caminho fonológico, então qual o caminho sonoro, digamos assim, que elas percorrem das línguas de origem até chegar no Esperanto. Quais são as mudanças, o que que muda, o que que fica igual, se tem sílaba diferente ou não, se muda algum som ou não, essas coisas. Entendi. Não tá no nosso assunto central, mas eu quero aproveitar pra perguntar, como que surgem novas palavras no Esperanto? Não precisa de, né, fazer toda a sua tese agora, mas dá um resumo pra gente. Alguns caminhos possíveis, né, o caminho que eu estudei, digamos assim, central foi os préstimos, né? Então, sei lá, surge alguma coisa nova no mundo, por exemplo, tipo Facebook, que não existia antes, e aí é uma palavra que vem do inglês, Facebook, e as outras línguas de alguma forma adaptam essa palavra também. No Esperanto vira Facebooko ou Vizade Libro, por exemplo. Aí eu ia te perguntar isso agora, então tem gente que usa Vizade Libro? Ou seja, traduz Face e traduz Book? Eu não sei se hoje em dia ainda tem, porque eu tenho a impressão que a forma Facebooko ou Facebook mesmo em inglês, meio que venceu, digamos assim. Mas há alguns anos eu lembro que tinha mais gente que usava a forma Vizade Libro, que então é uma tradução direta, né? Mas é isso, o caminho que eu estudei, então, como surgem novas palavras no Esperanto, são empréstimos de outras línguas, mas também tem a possibilidade de criar novas palavras pelos próprios radicais que o Esperanto já tem, como Vizade Libro e Libro, né? Então, a junção das duas. No geral, são esses dois caminhos possíveis. Os dois que... tá, ou traduz os pedaços ou adapta a fonética. Isso, então... É, não necessariamente traduzir os pedaços, mas usar as palavras que a própria língua já tem, então, já existe Vizade, que é... como que a gente fala em português? Cara. Fácil. Fácil, digamos assim, rosto. É, cara. Fácil. E já existe Libro, que é livro. Então, as palavras do inglês, Face e Book, já existem em Esperanto. Então, o caminho possível é usar as próprias palavras que já existem em Esperanto e criar uma palavra nova. Outro caminho é emprestar o radical diretamente, né? Em português, me diz uma coisa, é só uma coisa só do Brasil, a gente geralmente não traduz, né? A gente usa Facebook, YouTube, a gente no WhatsApp, a gente usa inglês, né? É uma coisa mais do Brasil ou em outros países? É bastante comum isso. Principalmente palavras vindas do inglês, porque o inglês hoje é a língua usada internacionalmente, é a língua que mais influencia, digamos assim, em línguas minoritárias ou outras línguas no geral. No Brasil, eu não sei como é que é em Portugal, mas você fala, ah, a gente usa inglês. A gente usa a forma ortográfica do inglês, mas a gente fala a palavra em português. Porque no inglês, a palavra é Facebook, a pronúncia é outra. Em português, a gente fala Facebook. Nossa, nunca tinha me ligado nisso. Você tem razão. A gente, você tem razão. É por isso que eu achei, olha só, agora eu tô entendendo porque eu achei um pouco estranho. Em Esperanto, é Facebooko, né? Facebooko. Eu senti a falta do i. Facebooko. Entendeu? Porque em português a gente fala Facebook, a gente não fala Facebook. Olha, só que interessante. Isso acontece com todas as palavras. Uma vez que os brasileiros não são falantes de inglês, né? Então não conhecem a fonologia do inglês, a gente adapta tudo. Se a gente pensar também... A gente adapta, né? Se a gente pensar em Instagram, a pronúncia do Instagram em inglês é Instagram. Mas em português a gente fala Instagram. Então a gente muda também a pronúncia pra se adaptar a fonologia brasileira. A fonologia do português, né? A fonologia do... Isso, isso. Alguém tá escrevendo no... Você mencionou Portugal. No comentário que alguém escreveu Zap Zap. Zap Zap, é verdade. Que é uma outra coisa que a gente acabou adaptando no Brasil. Aham. Que interessante. E você comentou do português de Portugal, né? Porque é interessante isso, né? Porque lá às vezes é um pouco diferente, né? Eles chamam o mouse de rato, né? Isso. Então a forma de adaptação de algumas palavras no Brasil ou em Portugal podem ser diferentes, isso de fato. Interessante. Interessante, interessante, interessante. Escuta, mas então, entrando no nosso assunto, né? Da literatura em Esperanto. Comenta, fala aí pras pessoas. Como que... Primeiro, existem livros em Esperanto? Então, só pra deixar claro, eu não sou especialista no assunto, tá? Eu sou, digamos, amadora, digamos assim. Eu gosto muito de ler, mas eu não sou especialista em literatura. Eu sou formada em letras, então eu estudei literatura na universidade e tal. E estudei um pouco sobre literatura de Esperanto lá no curso de Póstolo na Polônia também. Certo. Foi muito interessante porque eu aprendi lá, por exemplo, que existem... Não, vamos começar do começo. Sim. Todos esses clássicos da literatura que você comentou no começo da live, antes de eu entrar, por exemplo, a maioria deles tá traduzindo pro Esperanto. Então... Então nós temos o Machado de Assis traduzido pro Esperanto. Temos o Machado de Assis, temos Guimarães Rosa, temos vários outros autores brasileiros. E Guimarães Rosa é muito difícil de traduzir. Então, ler em português Guimarães Rosa já é um pouco difícil, né? Mas, enfim, temos todos esses... Guimarães Rosa é interessante, né, Carinha? Porque ele aprendeu Esperanto, né? Então, eu não sei o que você pensa a respeito, mas eu já li... Não li muito de Guimarães Rosa, mas o pouco que eu li... Eu fico com a sensação de que ele se deixou influenciar um pouco pelo Esperanto, sabia? Porque ele tem uma coisa de ficar mudando as palavras, não tem? De ficar criando verbos a partir de palavras que não são verbos. Que é uma coisa que no Esperanto é muito comum, é do dia a dia do Esperanto, né? Eu já li alguma coisa sobre isso também. E tem uma das características do Guimarães Rosa, muito presente em Grand Sertão Veredas, por exemplo, é justamente que ele brinca muito com as palavras, digamos assim. Ele usa todas as possibilidades da língua portuguesa para criar palavras novas, né? Então, quando eu disse justamente que é meio difícil ler Guimarães Rosa, é porque, às vezes, a gente tem que fazer um esforço mental muito grande para entender as palavras que ele colocou ali. Palavras do português, que algumas vezes são palavras normais que a gente não conhece. Por exemplo, em Grand Sertão Veredas são palavras lá do interior do Sertão de Minas. Mas algumas outras vezes é porque ele justamente usou essas possibilidades de criar novas palavras. E eu fico com a sensação de que não é só usar as possibilidades da língua portuguesa. Na verdade, ele criou possibilidades que antes dele meio que não existiam, né? Foi meio que uma invenção dele, né? Eu não sei, eu não sou um especialista em literatura. Mas eu fico com essa sensação de que ele realmente criou uma flexibilidade que não existia, né? Pelo menos não existia assim. Pelo menos a gente não via isso nos autores. Eu não sei. Eu acho que a questão é que já existia e ninguém tinha usado. E ele pegou essa deixa de usar essas possibilidades, entendeu? Algo que talvez já existia na linguagem oral, mas que talvez mais que na literatura, na linguagem escrita, talvez ele tenha de alguma forma inaugurado. E muitas vezes é isso que os poetas e os escritores de prosa que são tão incríveis, normalmente o que eles fazem é isso, né? Usar a linguagem de uma maneira que a gente, seres mortais, digamos assim, a gente não consegue usar. Então eles usam a linguagem nas suas possibilidades de uma maneira muito mais elaborada, digamos assim. Entendi. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com o Esperanto, assim? Sei lá, você acha que o Guimarães Rosa de alguma forma se deixou influenciar por isso? Então, acho que eu já li um trabalho de alguém que afirma isso, que teve essa influência, né? Porque o Esperanto tem essa coisa de criar palavras novas muito facilmente por causa dos afixos, por causa da transição entre as categorias de verbo e substantivo, que é muito fácil de fazer e tal. Mas, é... eu não sei. Eu estudei literatura já faz tempo, como eu disse. Tem um estudo específico pra afirmar isso, né? É, eu entendo. Dizer isso seria um chute, assim, não dá pra afirmar, né? Mas, enfim, eu fico com essa sensação. Eu, depois que eu aprendi Esperanto e eu aprendi de novo, eu fiquei um pouco com essa sensação na minha própria cabeça, sabe? Como se eu conseguisse usar melhor a língua portuguesa. Como se eu conseguisse dominar melhor o que eu sabia de língua portuguesa, por ter aprendido Esperanto, sabe? Sim, entendo. É, isso acontece muito fortemente com o Esperanto, mas isso é um processo normal. Eu acho que sempre que a gente aprende uma segunda língua, a gente vê a nossa própria língua materna de uma forma diferente também, né? Com o Esperanto, eu acho que isso é intensificado por causa dessa questão de criação fácil de novas palavras, por causa dos afixos e tal. Mas, eu também, às vezes, eu uso umas palavras em português que eu fico pensando, essa palavra existe ou eu peguei um radical que eu conhecia e misturei com um sufixo que eu conhecia, porque eu faço isso em Esperanto e eu tô fazendo isso em português. Eu também tenho isso, às vezes. E acontece com você, às vezes, de você não lembrar a palavra em Esperanto, você tá falando em português com alguém, lembrar a palavra em Esperanto e não lembrar ela em português, tem dificuldade pra lembrar em português? Nossa, muito. Muito, né? Não só em Esperanto, eu uso bastante espanhol também, né? Às vezes eu me confundo, vou com espanhol e tal, mas é... O espanhol ainda tem a questão de ser próximo do português também. O Esperanto hoje é a língua que você mais usa? É a língua que eu mais uso, porque eu tô na diretoria da Organização Mundial de Jovem Esperantistas, então, sei lá, tem e-mail, tem mensagem, tem reunião todo dia em Esperanto. Eu tenho muitos amigos também com os quais, amigos de outros países com os quais a única língua que eu tenho em comum com eles é o Esperanto, então eu converso em Esperanto com eles também. E, enfim, então é... Dá um exemplo pra gente, amigos de quais países, por exemplo, você costuma se comunicar exclusivamente em Esperanto? Tem um colega, por exemplo, o Ariel, que ele é, inclusive, o responsável pelas mídias sociais da TAIL, da Organização Mundial de Jovem Esperantistas. Ele é búlgaro, mas ele cresceu na Itália, e agora ele tá morando na Alemanha, eu acho. Na verdade, ele ficou quatro meses meio que preso aqui na Ásia por causa da pandemia, e ele conseguiu voltar pra Europa recentemente. Nossa, mas justo na Ásia ele ficou preso. É, e... Assim, ele tava turistando por aqui, né, a pandemia começou, e ele não conseguiu voltar pra Europa durante alguns meses. Cinco, cinco meses, eu acho. E aí, com ele, por exemplo, eu converso só em Esperanto. Entendi. Você não fala búlgaro, nem italiano, nem alemão. Não. É, ele fala inglês, eu falo inglês, mas enfim, a língua pelo que a gente conheceu é Esperanto, e a gente usa Esperanto, um conto. Tá certo, tá certo. Já virou... A língua faz parte da identidade da amizade entre vocês, né? Isso, exatamente. É, as pessoas que eu conheci em congressos de Esperanto, normalmente, eu converso só em Esperanto com elas. Legal. Mas vamos voltar pros livros, talvez. Isso! Eu já pergunto dos livros que existem em Esperanto e tal, e antes de começar a live, eu fiquei pensando na questão que existe uma distinção importante, digamos assim, porque no começo, quando o Esperanto surgiu, o que mais tinha era tradução, né? Então, traduções de outros... de outras línguas. Então, livros clássicos de outras línguas para o Esperanto. Então, sei lá, o Zamenhof mesmo traduziu Shakespeare para o Esperanto. Dá pra ler Hamlet, dá pra ler vários livros de Shakespeare em Esperanto. Nossa, deve ser difícil, né? Porque o Shakespeare é um inglês antigo, né? Um inglês... é um inglês antigo, né? Um inglês que reflete, inclusive, uma cultura de um certo formalismo na linguagem, né? No contato com as pessoas e tudo, né? É, eu não sei. Assim, com certeza tem adaptações do Shakespeare para o inglês atual. Os livros que eu li do Shakespeare eu li em português. E não foi difícil ler também, porque as versões em português que eu li eram adaptadas para o português atual, né? Então, é... Mantendo a formalidade, mas com o português atual. Isso. Isso. Então, nesse primeiro momento, teve mais traduções, né? Mas, no começo já do século XX, começou a surgir livros escritos originalmente em Esperanto. E, hoje em dia, a literatura escrita originalmente em Esperanto, ela é gigantesca, assim. Que legal. Então, é muito interessante ler os livros que foram escritos originalmente em Esperanto. E eu lembrei de um livro que eu gostei muito, que chama Kumenaua la Knabuan la Djangalo, ou algo assim. Então, Kumenaua é o nome do menino. É tipo um menino na floresta. É um livro escrito por um europeu, não lembro de que país que ele é. Sobre um menino índio, na Amazônia. É um livro super curtinho, eu lembro que eu li isso foi rápido, assim. E é muito interessante com o livro que foi escrito originalmente em Esperanto, mas ele foi traduzido para muitas outras línguas. É mesmo? Então, meio que foi o processo contrário, assim. Então, no começo a gente tinha muitas traduções de outras línguas para o Esperanto, mas, hoje em dia, a gente também tem livros que foram traduzidos. Que foram escritos originalmente em Esperanto, então, que fazem parte da cultura esperantista, da nossa comunidade esperantista. E que também fazem sucesso nas suas traduções para as outras línguas. Que bacana, que bacana. É um livro muito legal, assim. Ele foi escrito por um brasileiro? Se passa na Amazônia, né? Não, eu acho que é um suíço. A história é um grupo de Blanculoi, então, um grupo de pessoas brancas que vêm da Europa. E o barco dela se perde no rio da Amazônia. Ou fica encalhada, alguma coisa assim. E aí, meio que elas ficam, tipo, sem saber o que fazer. E quando elas estão tentando lá sobreviver e tal. Ah, La Filo de la Djangalo. O Alan lembrou o nome disso. Kumenaua, La Filo de la Djangalo. Obrigada, Alan. Legal, legal. E aí, aparece esse menino índio. E faz amizade com um dos europeus. E começa a mostrar as coisas e como sobreviver ali na floresta para eles. Eu lembro que eu aprendi muitas palavras novas que eu não conhecia em Esperanto, lendo esse livro. E, assim, é muito legal. É muito engraçado. É muito... Tem, sei lá, uns animais que aparecem que eu pensava. Nossa, mas esse animal tem realmente na Amazônia? E aí, tipo, eu descobri coisas do meu próprio país com o livro, sabe? É um sentimento que eu gostei bastante. Que legal. Que bacana. Que bacana. Você falou que você encontrou palavras que você não conhecia. Como é que é o seu processo quando você lê uma coisa em Esperanto ou em outra língua? Você fica com o dicionário do lado e vai procurando as palavras? Ou você simplesmente vai lendo, assim? O que entender, entender? Como é que você faz isso? Eu tenho dicionário em papel no Brasil. Eu não pude trazer os meus livros aqui para a Coreia. Então, quando eu estava no Brasil, na minha casa, às vezes eu ficava com o dicionário do lado. Mas tem dicionário online, né? Então, é assim, se eu consigo entender a palavra pelo contexto, eu falo, ah, talvez seja isso, aí eu não procuro. Entendi, não faz questão de confirmar, então. É. Mas eu lembro que nesse livro apareceu a palavra javali. Eu já não lembro mais como é que é em Esperanto. Mas eu lembro que era javali, que era javali do mato, que é javali selvagem que a gente tem no Brasil, né? E aí eu fui procurar para ver o que... Porque aí era uma palavra que aparecia várias vezes. Então, tipo, eles estavam lá numa situação e aparecia esse animal várias vezes. Aí eu quis entender, realmente, o que significava. Entendi, legal, legal. Conta mais aí, outros livros que você leu? Como é que foi esse processo? É, então, o meu livro favorito em Esperanto, na verdade, eu falo isso para todo mundo, todo mundo já sabe. É um livro que se chama Marta. Que é um livro da... Já ouvi falar. Legal. É mais ou menos famoso, né? Que eu já ouvi falar de umas duas pessoas diferentes. O que você sabe desse livro, então? Então, vamos ver. Eu sei que é um livro polonês. Eu sei que é um livro que é um clássico na Polônia. Bastante representativo, talvez, da cultura polonesa. É um livro que foi traduzido pelo Zamenhof. Isso. Não é isso? E que não tem tradução para o português, né? É isso? É um livro que a gente só consegue ler porque a gente sabe Esperanto. Porque... Exato. Porque o português não consegue ler. É esse ponto que eu queria chegar, sim. Não sei se tem mais alguma coisa. Uma das coisas que eu mais acho legal sobre a literatura esperantista é poder conhecer esses clássicos de outras culturas, de outras línguas, que a gente não teria acesso. Porque não tem tradução para o português, né? Entendi. Então, Marta é um desses casos que é um livro da literatura polonesa. É um clássico, assim, os poloneses leem no ensino médio. Que nem, sei lá, a gente tem que ler Marais Rosa, ou Machado de Assis, ou a gente lê Clarice do Especto. Eles leem esse livro, que é da Elisa Orjeszkova, que é um livro escrito no final do século XIX. Orjeszkova é o nome do livro em polonês? Não, desculpa. Elisa Orjeszkova é o nome da escritora. O nome do livro é Marta. Certo. Que é o nome da personagem do livro. Que é o nome da personagem principal. Ela tem uma filha pequena. E logo no começo do livro a gente fica sabendo que a Maria dela faleceu. E ela, enquanto mulher, no final do século XIX, não tem outros meios de se sustentar. Então, o livro, basicamente, é mostrando o que uma mulher passava pela sociedade naquela época. E que ainda é muito atual. A gente pode pensar sobre muitas mulheres, assim, não só na Europa, mas no nosso próprio caso sul-americano também. Do quanto, às vezes, a sociedade não confia em mães solo com filhos, por exemplo. O quanto é difícil pra uma mulher trabalhar e criar uma criança sozinha. E, naquela época, isso era tudo muito mais exacerbado, né? Então, as pessoas não falavam assim, mas como assim você tá querendo trabalhar? Sabe, cadê o seu marido? Ah, meu marido morreu. Mas seu marido não te deixou uma herança? Seu marido não te deixou... Então, a questão feminista no livro é muito presente. E isso, pra mim, é uma questão muito importante na minha vida também. Enfim, que eu só pude ter contato por causa do Esperanto. Por que você acha que o Zamenhof escolheu esse livro pra traduzir? Ele tinha outros que ele poderia ter traduzido, né? O livro já era um clássico na literatura polonesa, eu acho. Ou não. Talvez naquela época não fosse um clássico ainda, né? Porque era mais ou menos contemporâneo. Mas o Zamenhof era uma pessoa com pensamento, digamos, não conservador, né? Cara, você acha que ele era feminista? Porque agora eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, sabe? Eu acho que a concepção de feminismo naquela época nem existia ainda. Então, a concepção que a gente tem hoje, né? Então, é difícil afirmar o Zamenhof, ele era feminista. E a gente poderia dizer que ele era um cara de mente aberta. Então, que, enfim, que aceitava ideias novas e a própria questão dele ter criado a língua é uma coisa que todo mundo achou na época que era absurda e tal. Então, ele fazia parte de uma minoria judaica ali na região também, né? Então, assim, ele era um cara com cabeça aberta. Eu acho que... Se ele vivesse hoje em dia, talvez ele concordasse com o feminismo. Legal, interessante, interessante. E por que você acha que esse livro não foi traduzido para a língua portuguesa? Porque, afinal de contas, ele é um clássico, né? Nós temos, por exemplo, Tolstói e Dostoiévski traduzidos para a língua portuguesa, né? É... É muito difícil analisar isso. Eu, assim, de cara, que chutaria que é porque a gente não tem tanto contato com a cultura polonesa. Entendi. Existe uma comunidade polonesa ou de descendência polonesa grande no sul do Brasil, né? Tanto que na Universidade Federal de Curitiba, por exemplo, tem a graduação em polonês. Eu acho que é a única do Brasil, se eu não me engano. Que interessante. Mas a gente não tem tanto contato com a cultura polonesa. A cultura russa, por exemplo, a literatura russa, ela ficou famosa mundialmente, né? Então, os clássicos que são famosos mundialmente, a gente tem traduzido para o português. Tanto da cultura russa quanto... Bom, tem coisas da Argentina, por exemplo, também. O Cortázar, o Júlio Borges, que são famosos também um pouco mais mundialmente, que também são traduzidos para o português. A Argentina está muito mais perto do Brasil também. Mas se a gente for pensar, por exemplo, a gente provavelmente não tem muitos clássicos da cultura, da literatura coreana, traduzida para o português. Pois é. Ou da literatura japonesa a gente deve ter mais até, porque o Brasil também tem bastante contato com o Japão. Então, a questão de, sei lá, de quais culturas no mundo a gente teve contato ou não, né? Talvez a gente também não tenha literatura, sei lá, da Finlândia traduzida no Brasil. Mas a hipopéia do povo finlandês, que é Kalevala, também está traduzida para o Esperanto, entendeu? Então, tem essa questão de contato, talvez. Nossa, nesse sentido, então, acaba que quando você... É porque o Esperanto, ele não tem um país, né? Quer dizer, não nesse sentido de país, né? Então, nesse sentido, é muito louco, né? Você pensar assim, quais são os livros que você traduz para o Esperanto, né? Porque você sabe por que eu estou pensando nisso? Porque você falou assim, há provavelmente uma ideia, assim, né? Não temos traduzido para o português porque não existe uma proximidade entre Brasil e Polônia. A gente não conhece muito a Polônia, a gente não conhece muitos poloneses. E a Rússia a gente conhece, porque todo mundo conhece, né? Teve guerra fria e tudo mais. O Japão a gente conhece, tem um monte de japoneses que migrou para o Brasil e tudo mais. E agora, para o Esperanto, quer dizer, teve migração para a Esperanto-olândia, entendeu? Não tem, não existe isso, né? Não existe... É isso, tem um monte de polonês que mudou para tal região da Esperanto-olândia. Não existe isso. Então, de alguma forma, imagino que... Pode falar. O que acontece, normalmente, é que os próprios falantes de Esperanto querem traduzir a sua literatura nacional para o Esperanto, para o resto do mundo conheça também, né? Quer dizer, se a gente tem hoje o Machado de Assis traduzido para o Esperanto, foi porque brasileiros traduziram Machado de Assis para o Esperanto e, hoje em dia, qualquer pessoa que fala Esperanto no mundo inteiro pode conhecer a literatura brasileira por meio dessas traduções. Então, eu diria que é um esforço conjunto, digamos assim, das pessoas que... Todo mundo que fala Esperanto é bilingue, né? No mínimo. Então, de traduzir da sua língua nativa para o Esperanto, para que os outros esperantistas possam conhecer esse tipo de literatura também. Pois é, é interessante, né? Porque daí, pensando nisso, a gente pode... Eu tenho certeza de que, por exemplo, alguns esperantistas aí na Coreia que não falam língua portuguesa podem ter acesso, então, a Machado de Assis, Guimarães Rosa e outros livros clássicos brasileiros pelo Esperanto. Porque se for esperar traduzir para o coreano, não vai ler nunca, né? É, então, até hoje em dia tem uma proximidade maior entre Brasil e Coreia e tal. Depois que o K-pop ficou famoso também, os brasileiros começaram a se interessar mais pela Coreia, pela cultura coreana. Mas é exatamente isso. A gente, por meio do Esperanto, tem acesso, digamos assim, a uma gama de literatura mundial muito maior do que qualquer outra língua proporciona para a gente. Talvez a gente pudesse... Alguém possa falar, ah, mas para o inglês também tem traduzido a maioria desses livros e tal. Mas não é legal. É legal ler em Esperanto e em nosso programa é legal e... Enfim. E eu tenho a impressão de que a gente tem uma gama maior ainda em Esperanto do que em inglês. Mas é só a minha impressão. Eu nunca pesquisei sobre isso. Entendi. Você tem a impressão de que existem livros traduzidos para o Esperanto que não estão traduzidos para o inglês, por exemplo. Ou que às vezes a tradução não é tão boa, né? Eu acho que sim. É, faz sentido. Principalmente se a gente pensa nas línguas com menor número de falantes, né? É, então. Se a gente... Pensar que justamente talvez o Esperanto chegue a lugares com línguas menores, assim, com línguas minoritárias mais do inglês, ou chegue de uma forma diferente, né? Porque a questão do inglês sempre tem a questão da... Como eu posso dizer de uma forma que não pareça ruim? Eu acho que você pode dizer diretamente. A gente não tem que se preocupar. A FBI e a CIA não estão assistindo essa live, sabe? Você pode ficar tranquila. Não, com o inglês sempre tem a questão do imperialismo linguístico, né? De que... Quer dizer, muitas vezes a gente aprende inglês não porque a gente acha legal, porque acha a ideia de inglês. Então, mas aprende porque tem que aprender. Porque, enfim, às vezes um emprego vai exigir inglês ou pra viajar pra fora a gente tem que falar inglês. Então, pra mim, ler literatura em Esperanto é menos opressor, digamos assim, do que ler inglês. A não ser que seja algo originalmente em inglês, né? E aí, eu sempre sou a favor de ler literatura no original. Mas, uma vez que não dá pra aprender todas as línguas do mundo, é melhor usar o Esperanto pra ler esses livros que a gente quer. Legal, legal, legal. É, eu acho que é isso, né? Existe o imperialismo linguístico, o imperialismo e uma certa hegemonia. E algumas pessoas simplesmente não querem, né? Inclusive, eu me espanto com a quantidade de pessoas... Eu moro em Brasília. Eu me espanto com a quantidade de pessoas que eu encontro em Brasília que falam, por exemplo, francês. Porque o francês, ele acaba que não... É muito legal aprender francês. Tem várias utilidades. Mas, pra trabalho, né? Pra negócios, hoje, claramente, o inglês costuma ser mais útil, né? E quando eu converso com essas pessoas, pra mim, é muito evidente, assim, que é isso. Aprendi francês porque eu quis. E, tipo, sou rebelde, entendeu? É tipo uma questão de rebeldia, de... Tenho autonomia, tenho independência. Sou dono de mim mesmo. Construo a minha própria identidade. Pertenço a quem eu quiser pertencer. Absorvo a cultura que eu queira absorver. Então, é isso. Aí vai pro francês, pro espanhol, pra... Sei lá, pro coreano. Ah, isso é muito interessante. É, o francês é uma língua maravilhosa também, né? Eu sou também super... Eu falo francês mais ou menos. Então, eu me sou super a favor do aprendizado de francês. E... Mas é isso. Com o francês, também... Eu acho que, talvez, em Brasília, seja a questão da área política, de... De intercâmbio político com a França. Não sei. Mas... É, aqui tem uma certa influência da diplomacia, né? Porque como o francês, ele diplomaticamente, ele ainda funciona em menor nível, mas ainda funciona como língua diplomática. Então, muitos diplomatas conversam entre si em francês, preferem em francês do que em inglês. Então, existe essa influência. Aqui tem a escola... Tem o Liceu francês aqui, que é uma escola francesa. Tem o Maple Bear, que é uma escola americana. Então, tem a Aliança Francesa. Enfim, tem muitas escolas de francês ou escolas bilingues, né? Escolas pra crianças e adolescentes em francês também. Então, tem um pouco disso aqui, né? Ah, não sabia. É, tem. É. É, falando em francês, agora eu lembrei do Pequeno Príncipe. É. O Pequeno Príncipe, eu fiz escritura originalmente em francês, né? Eu não tenho certeza. Isso, foi. É. Antoine de Zupery. É, eu li o Pequeno Príncipe em Esperanto. Que legal. Você não leu em português? Eu nunca li em nenhuma outra língua. Eu li só em Esperanto. Nossa, que interessante. Que interessante. E acho que é uma das minhas maiores falhas, digamos assim, da literatura. Porque todo mundo fala que leu o Pequeno Príncipe quando era mais novo, ou que já leu várias vezes e tal, e eu nunca tinha lido. E aí, há alguns anos, eu comprei o livro na Associação Esperantista de São Paulo, a IASP. Inclusive, quem quiser comprar livros em Esperanto Super, eu indico, assim, o catálogo da IASP, ou da Bell, Brasil Esperanto Ligo. E aí eu falei, ah, vou ler finalmente, né? E aí eu li, e foi super legal. É uma edição super bonita, então, tá lá na minha casa no Brasil. Não trouxe aqui comigo, mas... Legal, Pequeno Príncipe é uma das que eu usei pra melhorar um pouco o meu Esperanto. Eu li em português, e aí li Esperanto na sequência, assim, sabe? Eu sinto que isso ajuda um pouco a melhorar o meu Esperanto. Sim, pra melhorar o vocabulário, pra melhorar entendimento, no geral, assim, de contextos e tal. É bem bacana fazer isso. Ler um livro que você já tenha lido em português, ou em alguma outra língua, e depois ler em Esperanto na sequência. Eu fiz bastante isso também lá em 2010, 2011, quando eu tava tentando pegar mais fluência no Esperanto. Legal, legal. E, escuta, uma coisa, assim, que eu tava me perguntando, né? Porque eu realmente conheço poucos livros da literatura original em Esperanto. Quando a gente estuda literatura, a gente vê as escolas literárias. Então, teve o romantismo, teve o realismo, teve o barroco, eu não sei, eu não lembro bem, mas, enfim, teve alguns modelos aí, né? São as coisas que a gente vê na escola. Isso, exatamente. Na Esperantolândia, teve isso? A gente teve momentos da história da literatura do Esperanto? Porque o Esperanto é muito novo, né? Então, talvez, não tenha, né? O Esperanto tem menos de 200 anos, tem 130 e poucos anos, né? Então, tem alguns atores, algumas pessoas, acho que a maioria dos estudiosos, na verdade, fala que tem, sim, escolas literárias em Esperanto. Inclusive, eu fui dar uma olhada na página da Wikipédia sobre literatura em Esperanto. Tem um pouco de definição sobre essas escolas e tal. E quando eu estudei em Pózno, eu também estudei um pouco sobre isso. Não lembro quais são as escolas literárias do Esperanto, mas eu sei que tem, sim, pelo menos três períodos literários que os estudiosos separam, né? Então, o primeiro período literário seria o período das traduções, por exemplo, no começo. Ah, sim. E não tinha tantas obras originais, mas mais traduções. Depois começa a ter obras originais com uma certa característica, que eu acho que seria o segundo período. Daí tem o terceiro período, que eu acho que é ali mais ou menos na metade do século XX e tal. E tem algumas pessoas que afirmam que já existe um quarto período na literatura esperantista, hoje em dia. Enfim, eu não sei a diferença entre eles e tal, mas do mesmo jeito que a gente tem os períodos ou as escolas literárias nas línguas nacionais, a gente também tem essa definição. E muita gente que estuda para o Esperanto também. Que interessante, que interessante. Olha só, olha só. Será que... Tem graduação em letras de Esperanto lá na China, né? Será que eles estudam literatura esperantista? Além de estudar só a língua, né? Esperanto deve estudar um pouco disso. Não sei. Eu posso perguntar para uma pessoa que está fazendo graduação lá, que depois até, sei lá, se você quiser fazer algum post sobre isso, eu posso te passar a informação. Porque eu realmente não sei, mas eu imagino que eles devam estudar. Porque se a graduação em letras, do jeito que a gente conhece letras, seria língua e literatura. Mas eu não sei como é que é para eles. Entendi. Você tem mais alguns livros aí que você tenha lido em Esperanto? Seja originalmente ou tradução? Conta mais aí dessa tua aventura na literatura esperantista. Assim, eu li muita coisa, na verdade, que não era literatura, né? Então, para os meus estudos, por exemplo, eu li livros em Esperanto. Tem um livro que eu usei bastante no meu mestrado, que chama Linguistica e Aspecto de Esperanto. Então, Aspectos Linguísticos do Esperanto, que foi escrito pelo John Wells, que é um linguista britânico, na década de 80, eu acho. Então, a gente está aqui falando mais de literatura. Ele escreveu em Esperanto. Em Esperanto, isso. Até agora a gente falou só de literatura, mas tem muito livro... Como é que é a palavra? Técnico. Em Esperanto também, né? Certo. Não só sobre linguística, mas, sei lá, sobre mecânica, sobre engenharia. Assim, tem menos do que literatura, mas se você quiser, de repente, se aperfeiçoar em alguma área, ver o vocabulário em Esperanto, tem muita coisa escrita também de forma técnica. Lembrei de um outro livro agora que eu tenho, que eu gosto bastante, que é um livro chamado Como Comer Sem Carne, que é um livro de receitas em Esperanto. Receitas vegetarianas, não são veganas, né? São vegetarianas, mas eu lembro que eu comecei a fazer muitas receitas a partir desse livro. Eu comprei esse livro... Você é vegetariana, Karina? Eu sou vegetariana, tentando voltar a ser vegana há um tempo, mas aqui na Coreia... Você já foi vegana? Foi. Entendi. E agora é vegetariana? É. Legal. Porque nem sempre é tranquilo ser vegana em outros países, quando, enfim... Não dá, às vezes, pra perguntar, tipo, ah, o que que tem aqui? Se tem queijo ou não? E... E aqui na Coreia... Você deve estuar um pouco, né? É muito difícil achar coisas vegetarianas aqui, na verdade, porque tudo que eles comem tem carne e, às vezes, sei lá, no começo eu ia no Starbucks e aí pegava um, sei lá, um sanduíche e pedia pra eles tirarem a carne, né? E eles ficavam me olhando com o cara, assim, de... O que que você tá falando? Porque, tipo, às vezes eles não conseguem nem conceber que alguém quer comer sem carne, sabe? Eles devem pensar assim, nossa, ela deve... Ela não sabe falar coreano direito, ela não tá falando... Não, eu pedi em inglês, não era nem coreano. Você pediu em inglês? Não, então, mas elas em inglês... Eu não sei falar quase nada de coreano. Mas, enfim... Aqui é muito difícil ser vegetariano, mas também agora com a pandemia eu já cozinhava bastante em casa. Agora eu não saio de casa, praticamente, né? Então, eu achei uma loja vegana aqui de Seul. Eles têm muitos produtos veganos, tipo, tem salsicha vegana, tem hambúrguer vegano e tal, e aí eu compro pela internet. Eles entregam aqui na porta da minha casa. É mais fácil. Deixa eu te perguntar, Karina, uma curiosidade. Tem muita gente aí que quer, na Coreia, que quer aprender português? Bem, pra quem não sabe, né, gente? A Karina, ela tá na Coreia do Sul dando aula de língua portuguesa para coreanos. Tem muita gente que quer aprender português aí? Quer dizer, além da tua turma, tem outras turmas, tem outros professores, não sei? Então, aqui na Coreia, eu acho que tem... Eu tenho certeza que tem duas universidades, talvez tenha três. Eu acho que abri um terceiro curso de português monta uma universidade faz pouco tempo. Mas tem, então, aqui a Universidade Busan, que é onde eu dou aula, e tem uma universidade em Seul que tem turma de português também. Lá tem bem mais alunos, inclusive, porque metade da população da Coreia tá em Seul, então é muito mais gente lá. E tem bastante gente. Você mora... Em qual cidade que você mora? Eu achei que você tava morando em Seul. Eu moro em Busan. Na verdade, eu moro em Yangsan, que é uma cidade vizinha de Busan. De Busan. Que é no sul da Coreia. Então, Seul tá mais no norte, tá mais perto da Coreia do Norte, né? Seul tá no norte. Tá. Isso, Seul tá no norte. E aí, do outro lado do país, tá Busan. Que é uma cidade, inclusive, que tá pertinho do mar, assim. A cidade... Quase tudo tá perto do mar aqui na Coreia. Você já foi na praia? Enfim. Na praia coreana? Eu fui, mas eu não gosto de praia. Então, eu fui pra conhecer... Você não gosta de praia? Não é que você não gosta de praia coreana. É, eu não gosto de praia. No Brasil também eu não vou na praia. Entendi. Tá bom. Você sentiu diferença na praia daí? Tem menos gente. Até porque eu fui... Quando eu tava no inverno, né? Porque eu sabia que ia ter menos gente também. E... Eles andam na areia de tênis. E de roupa. Normal. Nossa, gente. É, todo mundo faz essa cara. De tênis e roupa? Sim, de roupa faz até sentido, né? A pessoa não precisa entrar na água. Mas de tênis, né? Que estranho. É tão gostoso pisar na areia? A praia tá muito perto da cidade. É, então. Eu não sei, assim. É bem perto, assim. Mas é tipo todo mundo andando de tênis? Não. Algumas poucas pessoas de tênis, né? O resto todo mundo descalça e chegando. A vez que eu fui, porque tava frio, então ninguém entrando na água, tava todo mundo de tênis, sapatos, normal. Nossa, que engraçado. Na areia. Andar na areia, não uma calçada. Na areia, isso. É, realmente é inconcebível, né? Deve ser tão inconcebível quanto pra eles comerem um sanduíche sem carne, sei lá. Pois é. Mas voltando a essa pergunta, tem bastante gente, sim, que quer aprender português aqui. Sim. Tem muita gente que tem família no Brasil, ou que, enfim, tem essa relação de Brasil-Coréia e tal. E em São Paulo tem um bairro coreano, né? O Bom Retiro é conhecido como... Não sabia! Como bairro coreano. Que interessante. Tem uma comunidade grande de coreanos em São Paulo. E, então, assim, é uma língua que chama a atenção dos coreanos, não tanto quanto espanhol. Quando eles se interessam pela América Latina, normalmente eles se interessam pelo espanhol, né? Mas o português tem uma procura razoavelmente boa também. Que legal. E você dá aula de português em português? Como é que é isso? Então, eu cheguei dando aula só em português, mas aí logo eu ouvi que não ia dar muito certo, porque semestre passado, quando eu dei aula, eu dei só em português, ano passado, inclusive. Foi o primeiro ano que eu cheguei aqui. Mas aí os alunos já tinham uma base melhor. Aí no primeiro semestre desse ano, tinha aluno começando o segundo ano da faculdade. Aí eles não tinham ainda muita base. Aí eu dei aula em português e inglês. Eu falava português, falava inglês, e isso que foi. Entendi. A maioria deles entende inglês mais ou menos bem, assim. Mas eu uso muita imagem, eu uso muito exemplo, assim, pra eles irem repetindo, irem entendendo as coisas. Porque eu não sou a única professora, né? Eu dou aula de conversação. Tem outros professores que dão aula de gramática, de cultura, de história. E aí eles dão aula em coreano. Então eles explicam as coisas pra eles em coreano. E eu tento fazer eles praticarem em português. Ah, bom, né? Melhor assim, porque daí você fica com um pedaço em que é bom não falar coreano. Exato, é. Esse é o sentido. A universidade aqui tem, sei lá, muitos, muitos professores estrangeiros. Porque a universidade traz professores dos países de origem justamente pra eles sentirem que eles estão conversando com alguém na língua de origem mesmo. Isso é importante no aprendizado de línguas. Legal, bacana, bacana. Ó, tem uma pessoa perguntando aqui se você já leu Mágico de Oz em Esperanto. Os livros de Frank Baum estão todos em Esperanto. Frank Baum deve ser o autor do Mágico de Oz, não sei. O que você já leu em Esperanto, Karina? Conta pra gente aí. La Filadela de Amigal. Eu nem sabia que tinha o Mágico de Oz em livro. Eu achei que fosse só filme. Não, que nem eu falei. Eu já li, a maioria dos livros que eu li eram livros técnicos, né? Então, sobre a linguística do Esperanto ou sobre, sei lá, sobre literatura em Esperanto, mas não literatura em si, né? Os que eu mais gostei foram Marta, foram Pequeno Príncipe, esse Kemenawa, La Filha de la Djangalo. E tem muito tempo que eu tô querendo ler duas autoras que são da Inglaterra, a Marjorie Bulton e a Anna Loewenstein. Eu gosto de ler leituras escritas por mulheres também. E elas escrevem, enfim... A Marjorie Bulton faleceu, faz pouco tempo, mas a Anna Loewenstein tá... tá... tá viva ainda, né? E elas têm, assim, muitos livros que... Eu não sei se elas têm um tema geral, mas são romances no geral e tal. Tem muito livro que a gente chama de Crime Romano. Como é que fala em português? Romances criminal? É, criminal, eu acho, talvez. Romance policial. Acho que é romance policial. Isso, isso. Tipo Agatha Christie, sabe? Eu sei que tem muita gente que gosta desse tipo também. Ah, eu já li um livro da literatura finlandesa, inspirando, que chama Muminoy. Muminoy. Tem uns personagens na Finlândia que são muito famosos, que chamam os Mumins. E aí, eles são muito famosos aqui na Coreia, inclusive, também. Tem vários países que eles são famosos. Nossa, nunca vi falar. E como eu fui pra Finlândia ano passado, eu fui visitar o Fernando Maia, no Rio de Janeiro, que é da... Muita gente conhece ele também. E ele tem muito livro em Esperanto. Então, eu costumava até dizer que eu viajava pro Rio de Janeiro só pra visitar a biblioteca do Fernando. pra pegar livros emprestados com ele. E aí, eu peguei esse livro, que é, na verdade, história em quadrinho, em Esperanto. Porque tem muita coisa também infantil, né? Se a gente for pensar. Tem muita história em quadrinho, tanto original ou traduzida, como no caso desse livro finlandês. Eu vejo muita gente falando do Hobbit. Quando o pessoal encontra o Hobbit em Esperanto, a galera gosta muito, né? Eu tenho vontade de ler. La Hobbiton. La Hobbiton. Eu comprei quando eu tava na Polônia, mas eu nunca li. Mas tá lá na minha estante pra ler. Eu tenho também O Senhor dos Anéis em Esperanto. O Senhor dos Anéis em Esperanto. Ouvi falar que tem, mas eu nunca nem vi. La Maestro de Laringo. La Maestro de Laringo. Legal, legal. Mas eu não li também. Eu comecei a ler em português, mas na verdade eu não gostei muito. Eu não sou muito chegada ao Senhor dos Anéis. Ah, sim. Eu falo isso mais baixinho, assim, porque eu sei que é meio perigoso se falar isso, né? Porque tem um bem que gosta. Ah, os fãs, Elis. É horroroso, sim. É quase uma ofensa dizer que não gostou. É, pois é. Eu tô com História Sem Fim aqui em Esperanto. La Sente Saraconto. Não conhece o livro. Parece muito bom. Eu comecei a ler. A História Sem Fim. Não tem o filme A História Sem Fim? Ah, do filme, sim. É, tem o livro, né? A História Sem Fim. E eu achei bem interessante porque... Porque o filme, né? Não sei se você lembra do filme, mas o filme é o menino lendo uma história, né? Lendo o livro. O livro se chama A História Sem Fim. Então você tem o momento em que tá acontecendo o filme e tem o momento em que ele tá lendo o livro e aí você tem a retratação do que ele tá lendo, né? Da história que ele tá lendo. E o livro, como é que eles fazem? Eles fazem em verde e vermelho. A escrita. Então quando você tá lendo em verde, é a história fora... É a história real. Quando você tá lendo em vermelho, você tá lendo o que ele tá lendo. Entendeu? Entendi. Que interessante. É isso. Pois é. E em Esperanto é assim também? É em Esperanto. Isso, exatamente, é. É, o original, não sei em qual língua que é, mas em Esperanto é assim. Deve ser assim na língua original também. Tem alguém perguntando aqui se eu já li o Alquimista do Paulo Coelho. Tem o Alquimista em Esperanto, gente? Olha só. Tô descobrindo coisas novas aí. Tem o Alquimista em Esperanto. Legal. Eu li em português quando eu era muito novinha. Eu não curto muito o Paulo Coelho hoje em dia, mas quando eu era mais nova eu lia. Opa. Então eu li em português. Ah, e tem uma outra pessoa aqui que lembrou que La Teoria Nakamura é da Anna Loewenstein. É verdade. Ah, é? E tem no Lerno e tal. É dela. Legal. Muito bem. Legal, bacana mesmo, bacana mesmo. O que você recomendaria pra quem aprendeu Esperanto há pouco tempo, assim? Tem algum livro da literatura dos esperantistas que você acha que é mais adequado pra quem aprendeu há menos tempo? Eu vi esses dias um livro que eu tô querendo agora ler muito que chama Firon Santasmi Interne que foi escrito originalmente em Esperanto e é a história, aparentemente, de um jovem que entra pra comunidade esperantista e gosta muito dessa comunidade porque vê que tem pessoas muito legais que, enfim... pessoas idealistas e tal e eu tô querendo ler esse livro então indicaria ele mas eu não li ainda. Legal. Eu tava aqui pensando agora que eu li muito livro espírita em Esperanto também tem muita coisa espírita traduzida pro Esperanto então os livros do Chico Xavier e tal ou do... enfim tanto do Armando quanto do André Luiz eu li... assim, quando eu tava aprendendo em Esperanto eu também justamente peguei os livros que eu já tinha lido em português pra ler em Esperanto, né? Então, assim se tiver gente que gosta eu também super indico Marta, com certeza eu indico pra ler às vezes não é uma leitura tão fácil mas acho que pela história vale muito e tem alguns livros que são feitos, na verdade pra quem tá aprendendo em Esperanto agora, né? Então tem alguns livros que são mais... o mais famoso é o Gerda Mala Pérez tem até um filme que foi feito no Brasil e tal é... assim, eu sinceramente não gostei muito porque é nesse estilo de romance policial, sabe? que eu não curto muito hoje em dia mas ele foi escrito com uma linguagem mais fácil então... ah, alguém lembrou aqui Lacrimo de Catrina do Stan Johansson é verdade que é também um livro que foi feito é... esse é um romance policial pra iniciantes não, o que eu falei é Gerda Mala Pérez Lacrimo de Catrina eu acho que também é romance policial mas enfim é... já me disseram que é um pouco mais legal então... é um livro curtinho que é uma série de livros na verdade e... que é mais assim voltado pra quem tá começando agora e tal ó, o Alan tá falando aqui que o História Sem Fim original é em alemão que interessante não sabia Alan, pura cultura muito bem obrigada, Alan é... também não sabia não é... mas enfim eu indicaria na verdade dar uma olhada nos catálogos de livros que... que estão disponíveis aí no Brasil é... eu indico fortemente o catálogo da... da Bel que se chama Bela Butico que é o site da Associação Brasileira de Esperança né eu não sei se eles estão enviando livro agora por causa da pandemia eles estão eu comprei recentemente livros lá com eles e chegou foi rápido inclusive mas eu tô em Brasília né pra mim acho que deve ser mais rápido que a Bel a sede da Bel é em Brasília né mas enfim tá funcionando sim então o catálogo deles e o catálogo também da EASP Esperança Sotcio da São Paulo que tem tem livros muito bons também lá e... enfim a EASP é o meu meu lar esperantista né enfim você aprendeu a Esperanto na EASP Karina? não eu comecei a aprender a Esperanto na... em São Miguel Paulista em São Paulo num clube de Esperanto lá enfim eu morava em Britulmirim inclusive na época mas aí eu fiz curso lá durante um ano depois eu mudei pra São Paulo no ano seguinte e aí no ano seguinte ainda depois que mudei pra São Paulo eu comecei a frequentar a EASP na Lapa em São Paulo e aí foi na EASP que eu consegui adquirir fluência em Esperanto digamos assim porque eu ia uma vez por mês nos encontros culturais de... que acontecia um sábado à tarde tinha palestra como é que funcionava isso? porque a galera de fora não tem a mínima ideia como é que funcionavam esses encontros da EASP? Então a EASP ela tem uma sede própria né então tem tem um lugar lá que tem tem a livraria tem a secretaria tem cursos e tal e aí todo último sábado do mês eu acho que isso inclusive acontece até hoje né tem um encontro que tem alguém que faz uma palestra rápida e tal e depois a gente fica lá conversando comendo tomando café e foi nesses encontros que eu consegui assim aos pouquinhos batendo papo em Esperanto consegui pegar fluência ouve uma palestra em Esperanto basicamente sim ouve uma palestra em Esperanto depois conversei em Esperanto e come isso é às vezes inclusive eu passava o dia inteiro lá eu ia de manhã às vezes fazia curso ou participava das aulas e aí almoçava com a galera já ficava pro final da tarde então eu ficava tipo o dia inteiro ouvindo Esperanto tinha bastante atividade mesmo lá então às vezes interessante sim sim é bastante ativo a associação legal alguém comentou um negócio deixa eu ver a gente ainda tem tempo? temos cinco minutos todos do Claude Piron Claude Piron é o autor do Guerreiro da Mara Pires que você assistiu não é? eu acho que é é e ele tem outros livros mais teóricos tem o é Lassumin Paroli Plu é um que é dele também se não me engano é muito bom também é e eu li recentemente o Dancon obrigado Ah, esse não conheço do Claude Piron também e também é uma linguagem fácil também muito legal também é, ele é uma boa indicação de autor assim porque ele sempre tinha essa preocupação de escrever de uma forma que as pessoas pudessem entender e tal bacana você acha muito importante a pessoa ler em Esperanto pra melhorar o Esperanto dela ou sei lá pode só bater papo ouvir bater papo falar e ouvir você acha que é suficiente eu acho muito importante a pessoa ler na vida ponto ser uma defessora ostensiva de leitura mesmo pra língua portuguesa os brasileiros no geral tem pouco hábito de ler e isso em si não é um problema mas eu acho que poderia melhorar bastante até porque hoje em dia as pessoas leem bastante em mídias sociais né então não é que elas não estão lendo nada elas estão lendo mas não estão lendo livros digamos assim então pra qualquer língua por que que você sente que é diferente? ler um livro e ler outra coisa sei lá uma revista o livro tem uma estrutura de história mais complexa né então você lendo um livro você precisa lembrar o nome dos personagens você precisa lembrar o enredo você precisa ter uma compreensão uma compreensão de texto maior que é uma coisa que muitas vezes falta hoje em dia para os brasileiros né não por culpa dos brasileiros em si mas enfim o nosso sistema educacional todo é problemático né mas no geral muitas vezes se você só ler coisas curtas nas mídias sociais a própria formação argumentativa da pessoa fica com problemas digamos assim ou muitas vezes alguém lê algum texto e aí entende outra coisa porque não conseguiu concatenar as ideias direito e tal então eu acho que a leitura de livros também ajuda muito nisso de conseguir acompanhar uma narrativa maior ver consequências atos e consequências conseguir enfim lembrar as histórias dos personagens é a própria questão de todo mundo sempre fala muito para mim na escola ah você escreve bem e tal e depois eu entendi que na verdade eu escrevia bem porque eu lia muito quer dizer quanto mais você lê mais você vê as palavras escritas de forma correta que supostamente o livro passou por uma triagem de várias pessoas vendo ali e tal então em qualquer língua e até da mesma pessoa né Karina quando eu escrevo por exemplo eu me expresso muito melhor do que quando eu falo simplesmente porque quando eu escrevo eu leio eu escrevo e leio e releio e releio quando eu falo eu falei já era né não dá para pagar o que eu falei então eu também prefiro me escrever de forma escrita me expressar de forma escrita mas depende tem gente que gosta mais de falar tem gente que gosta mais de escrever mas enfim e aí no Esperanto é a mesma coisa quanto mais você lê mais você está vendo as palavras escritas então mais fácil vai ser você lembrar depois como se escreve uma palavra por exemplo eu lembro que no começo quando eu comecei a aprender Esperanto eu tinha muita dificuldade com a palavra mostrar porque em português é mostrar em Esperanto é montre então as sílabas são parecidas mas em português onde a gente tem S e em Esperanto a gente tem N de tanto ver escrito montre montras montres montrado etc uma hora você aprende que tá em Esperanto então eu não vou mais confundir em português não é S é N que tem ali no final da primeira sílaba da palavra então tudo isso vai ajudando a adquirir mais mais diferença na língua também antes você confundiu um pouco você falava mostre em Esperanto é isso? é eu acho que bem no comecinho eu tendia a falar isso entendi entendi um comentário assim meio fugindo um pouco do assunto mas não fugindo de verdade mesmo eu sinto que no Brasil a gente eu sinto que no Brasil a gente dá muita importância no ensino fundamental e médio e aí como você é formado em letras também a gente estuda muito em língua portuguesa a gente estuda muito gramática e estuda pouca interpretação eu sinto que a gente faz muito isso e aí por isso a gente tem um certo analfabetismo tem que funcionar uma certa falta de cultura da leitura de livros e eu sinto que isso eu sinto que isso se reflete um pouco no ensino do Esperanto no Brasil eu sinto que a gente ensina muito gramática nos cursos de Esperanto e enfim eu acho que isso já está mudando um pouco mas eu sinto que ainda a gente devia mudar mais sabe que a gente devia nos nossos cursos de Esperanto ensinar mais leitura de Esperanto do que gramática então o ensino de gramática sempre é importante também para qualquer língua é diferente a gente pensar o ensino de português na escola ou o ensino de Esperanto porque o ensino de português é o ensino para pessoas que já falam português então é importante ensinar gramática justamente porque as pessoas já estão falando português então na escola a gente aprende a forma formal da língua portuguesa então é diferente do ensino de Esperanto mas assim eu eu nunca dei aula eu fiz estágio em escola ensino fundamental e médio quando eu estava fazendo licenciatura mas eu sou super a favor da leitura enquanto para ajudar a interpretação de texto de qualquer coisa acho que talvez um problema que a gente tem é que os professores querem que os alunos leiam sei lá Vidas Secas eu mesma tive que ler Vidas Secas quando eu estava no ensino médio eu gostei porque eu gostava de ler mas assim eu sou super a favor de ler Harry Potter de ler os livros lá daquela série que fez sucesso que tem a frase o inverno está chegando The Winter is Coming nem lembro o nome da série Game of Thrones Game of Thrones isso legal muita gente leu os livros do Game of Thrones também então a leitura sempre ajuda vamos ler o Scarlet vamos ler os livros do Hugo Scarlet do Brasil também da Renata Ventura da Renata Ventura eu acho que o mais importante é ler o que a gente gosta de ler eu acho que é importante a gente aprender a gostar de ler é eu sinto às vezes como a gente eu lia da Turma da Mônica quando eu era criança eu adorava isso também provavelmente ajudou no meu gosto pela leitura Karina a gente já a gente precisa encerrar para finalizar qual que seria o livro que você mais gostou em Esperanto Marta Marta imaginei que você fosse falar isso você consegue resumir em uma frase ou em duas frases por que por que esse livro porque eu gosto de livros que mostram quantas mulheres ainda tem que lutar pelos seus direitos na sociedade e o quanto mesmo que a gente diga que homens e mulheres tem direitos iguais não tem então é bom ver isso refletido na literatura enquanto forma de luta feminista também cara fenomenal acho que foi uma excelente escolha e uma excelente explicação fechamos assim com chave de ouro ainda mais sabendo que esse livro foi traduzido pelo próprio Zamenhof sabe eu acho isso muito rico Karina muito obrigado mesmo pela sua participação pela segunda vez que você participa é muito gostoso ouvir você falando sobre literatura sobre a sua experiência na Coreia e é isso a nossa visão da Esperantolândia cresce com isso muito obrigado obrigada obrigada pelo convite obrigada gente pela participação diz tchau 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 tchau